Porque agora tem a notícia de um traficante de Rondônia que foi preso aqui na capital. Deixa eu chamar agora, coloca imagens aí na tela já, por favor, o momento em que ele é preso. Eu vou conversar agora com o subtenente Sérgio Gonçalves, da Polícia Militar, tá participando aqui com a gente ao vivo. Subtenente, bom dia, muito obrigado pela sua participação, toda a equipe aí da PM. Esse homem, ele estava com drogas, mas ele levaria drogas de Goiânia lá de volta pra terra dele ou ele estava trazendo pra vender aqui em Goiás? Não, na verdade, o mesmo estava trazendo de Giparaná, Rondônia, para a capital goianiense. E aí, como é que vocês chegaram até ele? Através de informação. Era de sua propriedade e, ao fazer uma busca minuciosa, foi encontrado consigo uma chave de um quarto de hotel, ali nas desmediações. Em certa contradição, ele resolveu depois colaborar e levou a equipe tática do 42º Batalhão até o seu quarto, onde ele estava hospedado. Daí, foi constatado uma quantidade maior de entorpecente, sendo crack, maconha e cocaína. Quer dizer, tinha vários tipos de drogas lá com esse homem. Ele já estava aqui em Goiânia há muitos dias, subtenente? Não, ele tinha recém-chegado. Essa droga, a qual consta aí, seria entregue para três pessoas. E, na primeira pessoa que ele iria fazer a entrega, ele foi abordado pela Polícia Militar, cito o 42º Batalhão. Quer dizer, já tinha a destinação correta ali, né, para ele poder voltar para a terra dele lá em Rondônia, cidade de Jibaraná. Subtenente, esse homem já tem passagens pela Polícia? Já era, já tinha sido preso, outras vezes, pelo mesmo crime? Não, ele não tinha sido preso, é a primeira vez que ele foi preso. Essa droga pertence a uma facção criminosa da região norte e estaria aqui sendo distribuída na região metropolitana da cidade de Goiânia. Sabe-se também que o mesmo elavrador daquela região estaria fazendo esse tipo de serviço aí para levantar certas quantias e pagar suas contas particulares. Chamadas mulas do tráfico, né? Correto. São aquelas pessoas que fazem o transporte, recebem ele uma quantia, então ele provavelmente não era o dono da droga, né? É positivo. Essa droga tem um outro dono, ele estaria apenas, né, dentro da facção, contribuindo aí para a entrega da mercadoria na região metropolitana. E para a polícia e para a justiça isso não importa, né, subtenente? Está transportando, é dono ou não, está com drogas, é preso por tráfico. Justamente. Onde quer que haja um crime, sempre haverá a presença da Polícia Militar. A ordem dos nossos comandantes é sempre estar se inteirando dos fatos, protegendo a sociedade e fazendo com que o crime seja realmente coibido através das nossas ações policiais, abordagens, intensificações, patrulhamentos e etc. É, esse aí vai demorar um pouquinho agora é voltar lá para a terra dele. Pelo menos a gente espera que a justiça mantenha preso por muito tempo, né? Subtenente Sérgio, toda a equipe da PMI, obrigado, parabéns pela ação. E obrigado mais uma vez pela participação de vocês aqui no Balanço Geral amanhã.